Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. É meus amigos gamers, estamos testemunhando a história, estamos testemunhando a queda da Ubisoft. Esse estúdio francês que foi responsável por trazer à tona dezenas de franquias amadas e queridas que bateram recordes de venda e definiram geração, nos últimos anos decaiu num nível nunca antes visto. E agora, depois de todos os fiascos de 2023, 2024, as crises, os problemas internos, o problema de ativismo, o problema de queda de qualidade e tudo mais que a gente já sabe, olha que situação. A Ubisoft acabou de anunciar recentemente nessa semana que o Assassin's Creed Shadows iria ser adiado, não seria mais lançado em 2024, será lançado em 2025 e todos os jogadores que fizeram pré-venda irão receber um reembolso imediato. E o resultado dessa atitude? Simples. Uma crise completa e geral na Ubisoft que está paralisando a empresa, está fazendo ela derreter de dentro para fora. E são tantos problemas, meus amigos, que vai ser difícil de ver eles conseguirem superar este cenário atual. Os valores na bolsa caíram, funcionários entraram em greve, diretoria vai fazer uma revisão interna. Cara, para onde você olha, a Ubisoft está em crise e, meu Deus do céu, não foi por falta de aviso. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora a gente quer trazer para vocês os detalhes deste caso da Ubisoft, que está pior do que nunca e corre risco de, em breve, fechar. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Caramba, a Ubisoft está muito bem, né, velho? Só o lançamento fracassado, né, Skulembones, X Defiant, Avatar, Fire Cry 6, agora o Star Wars Outlaws, e agora a gente vai ter um possível novo fracasso também, né, Assassin's Creed Shadows, que era para ser final do ano, mas foi adiado. Jogos bugados, jogos quebrados, ações caindo mais de 90% nos últimos cinco anos, acionistas pedindo a cabeça da liderança, né, da família Guillemot, agenda Woke empurrada por goela abaixo aí dos jogadores, caramba, a Ubisoft está bem zaço, né? Como administrar uma empresa? Não, os caras estão dando um show, um show de horrores de como não administrar uma empresa de videogames, e de novo, cara, não foi por falta de aviso, a comunidade já está há literalmente décadas reclamando, apontando os erros, apontando os pontos que não concordam, e a Ubisoft não aprende, meu, ela não ouve, é impressionante. Como eu disse, essa semana a Ubisoft anunciou que eles estariam adiando Assassin's Creed Shadows para fevereiro de 2025. Nesse anúncio que a gente já trouxe aqui na Central, fez uma cobertura, eles alegaram que o jogo precisa de mais tempo para ser polido, que eles querem fazer uma experiência revolucionária, que a expectativa está muito alta, e para poder entregar essa experiência, eles vão adiar o jogo. E, meu, a gente tem sempre duas visões para um adiamento, né? É a visão do gamer e a visão do investidor. A visão do gamer pode ser o quê? Positiva, porque a gente pensa, ah, se os caras vão adiar o jogo, os desenvolvedores vão ter mais tempo para trabalhar no jogo, em tese, quando o jogo for lançado, ele vai estar em um estado mais completo, ou mais bem feito, mais polido, do que o lançamento supostamente original. O outro lado que a gente também pode ver, é o lado dos acionistas, que é o quê? Eles estavam esperando uma entrada de capital na data de lançamento do jogo, na semana de lançamento do jogo, estavam com altas expectativas, e aí o jogo foi adiado, o que significa que o seu lançamento, a sua qualidade, o seu futuro agora é incerteiro. A gente não sabe o que vai acontecer. Logo, os investidores, os acionistas entram em pânico e recuam. E aconteceu, meus amigos, isso que eu falei, em crise total, elevado ao décimo fator. Pois logo após a Ubisoft anunciar o adiamento de Assassin's Creed Shadows, uma queda de 20%, tá? 20% das ações da Ubisoft. Meu, isso daqui é uma queda absurda. Eu sei que a gente está acompanhando aí a Ubisoft caindo ao longo dos últimos meses, que nem o White falou, né? Quase 90% do seu valor de mercado nos últimos 5 anos. Então, já era esperado que eles iam continuar caindo, né? Mas, meu, em um dia, em um dia, eles perderem 20% do seu valor de mercado, isso é uma queda brutal, tá? Isso é uma queda brutal. Isso daqui não é comum de se ver, isso daqui não é uma coisa padrão do mercado, é que realmente a galera não está mais botando confiança na Ubisoft como uma companhia. Eles não estão achando mais os investidores, que é uma boa ideia, que é uma ideia interessante, investir seu capital na Ubisoft. E aí, meu amigo, é uma bora de neve. Os caras vão lá fazer um jogo, o jogo não vende. Aí, os caras precisam de dinheiro de investidor para bancar as contas do próximo jogo, para potencialmente o próximo jogo ser um sucesso, e pagar as contas do jogo e do jogo anterior, e bancar o próximo projeto. Mas aí, o investidor não quer investir. Então, o orçamento do próximo jogo diminui, a qualidade do próximo jogo diminui, ele vem todo bugado, e aí vira uma bola de neve, que é o seguinte, o jogo vem cagado, não vende, investidor pula fora. O próximo jogo, por tabela, fica mais cagado ainda, gamer não compra, investidor vai embora. Até um ponto que a empresa murcha tanto, e diminui tanto, que ela vai à falência. Ela tem que vender assets, ela tem que se vender para outra companhia. E é o que está acontecendo agora, cara. Você não acompanha casos de empresas que caíram tanto, em tão pouco tempo, e conseguem sobreviver que nem... Está acontecendo aqui na Ubisoft, né, cara? E só um detalhe, é muito importante a gente falar isso. O tamanho da franquia também é relacionado ao tamanho da queda ou da subida, né? Porque, por exemplo, Assassin's Creed é a franquia que mais rende dinheiro para a Ubisoft. Eu acho que isso é... Não tem como comparar com outras, né? E da mesma forma que ela tem um impacto positivo quando vende bem, por exemplo, jogos antigos, da mesma forma vai ter agora o impacto negativo. Então esse 20% é por quê? Porque Assassin's Creed foi adiado. Era o jogo mais esperado, é a franquia que mais rende. Então um acionista, ele vê, pô, se a maior franquia da empresa que eu invisto dinheiro está sendo adiado, está com polêmicas e etc., eu vou pular fora. E aí esses 20% tem a ver com isso, né? Exatamente. Existe uma falta de confiança geral na companhia, falta de confiança de entrega de produto na companhia, e aí, meus amigos, os caras vão remover o seu dinheiro, vão investir em outros estúdios, e aí a Ubisoft decai. Não só ela está caindo em questão financeira, em questão do mercado de ações, na sua valorização na Bolsa de Valores, mas também internamente está rolando crise. Recentemente, um sindicato fez uma convocação de greve para os funcionários da Ubisoft na França, e estão pedindo por uma paralisação geral agora em outubro. De acordo aqui com o sindicato da Ubisoft na França, estão pedindo uma greve de pelo menos 3 dias, do dia 15 ao dia 17 de outubro, pelo... ...Sinecate des Travailleurs e de Videogames. Bonito acessão. É o Sindicato de Trabalhadores de Videogames. Você viu, eu estou tão chique, eu fui para Paris o mês passado. Um poliglota maravilhoso. De acordo com esse sindicato, as reivindicações acontecem agora, devido ao quê? Política de retorno ao escritório. Então, rolou o Covid, todo mundo teve que trabalhar home office, homework, todo mundo teve que trabalhar em casa, e agora que acabou a pandemia, agora que acabou as quarentenas, as empresas estão voltando a trabalhar em espaço físico, em seus respectivos escritórios. E agora vai rolar essa mudança completa na Ubisoft, que é para todo mundo voltar a trabalhar fisicamente nos escritórios, pelo menos 3 vezes por semana. E aí agora, meus amigos, os funcionários não querem saber de voltar para o escritório, querem só trabalhar em casa. O STJV, que é o Sindicato de Trabalhadores de Videogames, alegou que a direção da Ubisoft tomou essa decisão sem consultar os seus representantes, sem consultar os trabalhadores, ou entregar uma justificativa concreta. De acordo com eles, muitos funcionários da empresa adaptaram suas vidas a esse modelo de trabalho remoto, implementado nos últimos anos, e eles afirmam que o retorno forçado ao escritório colocaria em risco a sua estabilidade pessoal, profissional, e também de diversos colaboradores, além de uma desorganização de vários projetos. De acordo com o STJV, eu acredito que nosso empregador está plenamente ciente de que essa decisão resultará na perda de empregos de muitos colegas, na desorganização de vários projetos nos jogos, e no aumento significativo dos riscos psicossociais para aqueles que permanecerem. Aqui, meus amigos, eu já nem consigo necessariamente concordar com esse sindicato, porque eu acho ridículo esse conceito. A gente passou por uma pandemia, todo mundo teve que se adaptar e trabalhar em casa, mas agora que acabou a pandemia, o conceito é todo mundo voltar para o escritório, a empresa tem escritório gigantesco, a empresa tem lá todo o ambiente, é para usar, porra. E aí se a empresa está te pagando e ela quer que você trabalhe no escritório, você tem que trabalhar no escritório. Aí o cara vira e fala, não, mas eu vou organizar minha vida para trabalhar em casa. Tá, agora você vai ter que se organizar para trabalhar no escritório, como sempre foi até cinco minutos atrás. A sociedade inteira como a gente funciona, moderna, funciona como? Em escritórios. Foi só nos últimos cinco anos que a gente viu essa mudança por necessidade. Agora é hora de voltar para o escritório, né? Eles falam, não, mas vai desorganizar vários projetos. Tá, você reorganiza no escritório, beleza? Ai, mas vai aumentar os nossos riscos psicossociais. Que risco psicossocial? Você não estar trabalhando em casa é um risco psicossocial? Ah, pelo amor de Deus, cara. Vai trabalhar limpando latrina então? Vai trabalhar no departamento de águas da sua cidade? Vai trabalhar então numa funerária para você ver o que é risco psicossocial? Porra, o cara está trabalhando, mexendo no computador, programinha de bonequinho 3D de videogame e está reclamando de risco psicossocial porque vai ter que sair de casa para trabalhar no escritório da empresa multibilionária? Ah, gente, me perdoa, eu não tenho dó desse povo não, tá? Não tenho dó desse povo aí do sindicato que para mim está reclamando por pouca bosta, tá? Existem uma porrada de empregos aí em que o cara trabalha pra caralho em condições péssimas por necessidade e ganhar mal e aí aqui o sindicatozinho quer todo mundo trabalhando em casa birubiro de pijaminha porque senão vai ter risco psicossocial. Me poupe. Aqui vai ser uma das poucas situações em que eu vou concordar com a Ubisoft que provavelmente não deve estar feliz com isso, não deve estar apoiando isso, mas é porque, de novo, eu não tenho dózinha desse povo. E um ponto também sobre essa questão toda aí de greve e salários e etc. Lembrando que a Ubisoft demitiu vários funcionários nos últimos meses, né? Tipo, ela falou que precisava cortar custos, a gente sabe do problema do desenvolvimento de jogos da Ubisoft, tá? Gastando muito com o jogo, não está tendo retorno, óbvio, tendo prejuízo, né? E aí eu fico pensando, será que não seria uma forma até da Ubisoft contornar essa questão de greve aí diminuindo os seus custos operacionais de escritórios, por exemplo, pra realmente deixar a galera trabalhar em casa? Talvez seria até uma saída aí pra diminuir um pouco, né? Então eu acho assim, o pedido da galera aí de fazer greve pra aumentar salário e etc., eu acho que é muito difícil, né? Porque é o que eu citei, eles estão demitindo exatamente porque não tem dinheiro, não tá vendendo o jogo, como é que vai fazer? Como é que vai dar aumento? Olha, nessa questão assim de homework, nessa questão de trabalhar em casa, eu já tenho uma perspectiva diferente, que é o seguinte, você pega, por exemplo, a indústria dos videogames até cinco anos atrás, ela tinha um certo padrão de qualidade. De cinco anos pra cá, meu, esse padrão caiu mais do que o comum. A gente vê jogos com má qualidade, a gente vê jogos bugados, e isso sempre existiu. Mas desde que a galera começou a trabalhar em casa, ficou mais bugado ainda. Por quê? Porque não existe aquele monitoramento da pessoa fisicamente, né? É delegado, tarefas é delegado, funções pros funcionários. O funcionário pode terminar em cinco minutos e ficar meia hora coçando o saco pra falar meia hora depois, chefinho, terminei o trampo. E quando você vê, adiou ali, ó, vinte e cinco minutos a mais na jornada de trabalho que poderia ter sido utilizada em outra situação. E o cara ficou ali coçando, o cara ficou relaxando. Por quê? Porque não tem ninguém assistindo a tela dele, ninguém tá monitorando ele ao vivo. Então, tecnicamente, o espaço de trabalho tem o potencial de você o quê? Ter uma organização maior, uma comunicação imediata porque você tá fisicamente ali presente, você pode ajudar a pessoa diretamente, e você monitora quem tá trabalhando ou não. Em casa não tem isso, cara. Em casa não tem isso. O cara ficar lá coçando o dia inteiro, é isso. É, o meu ponto era só o custo mesmo, não em questão da qualidade em cima. Isso aí eu até concordo. Talvez a galera, todo mundo junto ali tenha uma comunicação mais rápida e tal, e acaba agilizando. E é justamente por causa dessa questão da qualidade que isso chega no custo. Porque, beleza, se a gente não pagar aluguel de escritório, se a gente não pagar conta do escritório, não pagar água do escritório, a gente vai diminuir os nossos custos, certo? Só que o jogo vai ter a mesma qualidade de um jogo feito num espaço da empresa? Eu acredito que não. Eu só vejo uma queda na qualidade dos jogos desde então. E eu acredito que um grande fator é o homework, minha perspectiva. É, mas talvez a queda também seja as pessoas que estão trabalhando lá, a qualidade do trabalho delas, da questão da ideologia também que a gente sempre traz aqui. Então, acho que tem outros fatores, né? Acho que não é só o homework, porque tem até estudos que falam que a pessoa trabalhar de casa ela fica mais produtiva até, né? Mas eu nunca disse que era o único fator. Eu só disse que pra mim é um grande fator. Pra mim eu acho que eu não concordo com isso, porque eu tenho essa perspectiva, né? Mas é que tá a questão, gente, você é um funcionário, você tem que acatar a ordem da empresa. Se você não quiser, então vai embora, pede demissão, né? Como assim? A empresa que me contratou quer que eu vá trabalhar no escritório? Não, não, não. Você acha que eu sou o quê? Seu funcionário? Não, eu quero ficar em casa. Pô, esses caras estão de brincadeira, assim, o sindicato é foda, mano, não quer trabalhar, então fica em casa, então vai. Vai lá fazer outra coisa da sua vida, ninguém tá te forçando, ninguém tá botando uma arma na sua cabeça, né? E aí, não só eles querem que não role essa mudança, mas eles também querem um aumento de salário imediato, tá? Imediato. Tem que aumentar o salário de todo mundo, porque as últimas propostas foram inaceitáveis e eles descrevem a direção como surda às suas demandas. Então, cancela o trabalho em escritório e me dá um aumento. Meu, você mete essas duas coisas, essa afronta a diretoria e esse aumento salarial. Numa situação de crise que os caras estão perdendo dinheiro adoidado e as ações da empresa estão caindo, qual poderia ser o resultado dessa situação? Muito simples, demissões. Então, já foi anunciado que a diretoria da Ubisoft fará uma revisão dentro da companhia. É dito que, à luz dos desafios recentes, reconhecemos a necessidade de maior eficiência e ao mesmo tempo de encantar os jogadores, disse a diretoria da Ubisoft. É dito também que, como resultado, além das primeiras ações importantes de curto prazo realizadas, o comitê executivo sob a supervisão do conselho de administração está lançando uma revisão com o objetivo de melhorar ainda mais a nossa execução, principalmente nessa abordagem centrada no jogador e acelerar o nosso caminho estratégico em direção a um modelo de melhor desempenho para o benefício das nossas partes interessadas e acionistas. Traduzindo para o português, a gente vai analisar toda a empresa, todo o elenco a lei de funcionários, todas as equipes e a gente vai começar a fazer demissão. A gente vai demitir funcionário inútil, a gente vai demitir funcionário caro, a gente vai reorganizar as coisas para tudo ficar mais barato e mais produtivo. E isso aqui é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. A gente acompanha em Lúcia dos Games que os caras têm operado nos últimos meses, meus amigos, nos últimos anos de uma maneira tão ineficiente. Quantos departamentos de DI, diversidade, equidade e inclusão tem dentro dessas empresas? Vários. Tem sessões dedicadas inteiras a esses estúdios. No Ubisoft, tem uns 15. E é tudo o que? Funcionário inútil, funcionário fantasma. O cara está lá o que? Só para deixar o jogo diverso? Diverso é a cabeça da minha rola. Você não precisa forçar a diversidade no seu jogo. Diversidade tem que acontecer de maneira criativa e orgânica. Agora, você vai bancar funcionário para ficar lacrando em cima de jogo? Pelo amor de Deus, tem que demitir esse cara. Ah, o nosso departamento de RH tem 25 funcionários, 5 estão ali criando pautas e palestras para riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Pip, 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 pip. Não, demite todo mundo, deixa 5 caras ali trabalhando no setor inteiro e acabou. Existem muitos funcionários desnecessários aqui, cara. Tem assessor do assessor, tem o diretor de produção, tem um monte de cargo contasmo. Deixa um líder de equipe, deixa um bando de desenvolvedores, deixa a galera ali do marketing, deixa a galera do RH e acabou, meu amigo. Menos é mais. A indústria está inflada e não só a de videogames, mas a de filmes também. Olha quanto está sendo o orçamento dos últimos filmes aí grandes, por exemplo, da Marvel, do Star Wars, da Warner. É tudo na casa de 100, 200, 300 milhões de dólares para fazer um filme, cara. Aí você me pergunta, precisa mesmo de todo esse dinheiro para fazer um filme? Não, mas é porque o orçamento está inflado, está muito inflado, tem muita gente super valorizada trabalhando nesses mercados, tem muito cargo desnecessário, eles não estão percebendo como isso é inviável em longa data. E agora que a água está batendo na bunda deles, eles vão ser forçados a fazer essas revisões, não só pela questão financeira, mas também já aproveitando porque estão rolando um sindicato aí, né? Está rolando aí greve de sindicato, como pode ter certeza, a diretoria da Ubisoft vai aproveitar essa situação e vai demitir um monte de gente do sindicato que está fazendo choro e aí vai o quê? Vai mandar os ativistas do sindicato para fora, cortar galera super valorizada e em tese deixar a empresa mais produtiva. Agora, isso significa que os jogos vão melhorar? Não, não tem nenhuma garantia disso, não tem nenhuma garantia que a Ubisoft vai mudar, inclusive eu estava vendo um vídeo recente do youtuber da gringa chamado Legendary Drops e ele estava num vídeo recente no último dia 26 de setembro falando que ele conseguiu conversar com um desenvolvedor da Ubisoft e nesse vídeo ele falou que de acordo com esse desenvolvedor da Ubisoft internamente tem uma política, tem um ambiente de toxicidade positiva. O que é toxicidade positiva? É quando você é tão positivo que você chega a ser tóxico, você é tão positivo que você chega a ser insuportável e isso acaba sendo algo prejudicial para o seu ambiente de trabalho. Como que isso funciona no mundo dos games? Vamos lá, os caras vão fazer, por exemplo, a Kayvess do Star Wars Outlaws, vamos fazer um novo Star Wars Outlaws e por exemplo de uma protagonista, certo? Aí os caras vão lá e fazem a Kayvess dessa maneira, baranga, horrorosa, feia, sem graça, não tem um traço de personalidade legal, enfim, uma personagem péssima. Uma pessoa, um consumidor, um desenvolvedor decente olharia para a Kayvess e falaria, ô gente, essa boneca aqui está muito feia, essa boneca não é atraente, essa boneca não chama atenção, muito genérica, vamos fazer um boneco mais bonito, que nem as minas lá do Final Fantasy, que é estilosa, chamativa, forte, interessante, vamos fazer uma coisa que os gamers realmente gostam? Aí o que acontece? A gerência vira e fala, calado machista, ninguém te perguntou nada, como assim você quer a mulher mais atraente? Não, 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 está perfeito no jeito que está, faremos desse jeito e acabou. E aí fica do jeito que está. E aí as críticas construtivas são ignoradas ou radicalizadas, consideradas coisas ofensivas, ninguém por tabela reclama ou dá uma opinião construtiva, crítica, com medo de levar represália, e aí o projeto ruim vai pra frente e é lançado uma porcaria. vid Star Wars Outlaws. Algo semelhante aconteceu com Concord, quando recentemente foi falado por desenvolvedores que inteiramente também tinha uma política de toxicidade positiva dentro da equipe do Concord. Se alguém falasse que o jogo estava ruim, se alguém falasse que o boneco estava feio, se alguém falasse que a gameplay estava chumbrega, essa pessoa era calada, a crítica era ignorada e o jogo seguia em frente. O resultado foi esse desastre. Então imagina o caso do Concord pra Ubisoft inteira? É isso que está acontecendo. Por isso que você tem tantos jogos ruins como Skulembones, por isso que você tem tantos jogos ruins como X Defiant, tantos jogos barangavers como Star Wars Outlaws e tantas porcarias político-ideológicas como Assassin's Creed Shadows. Então, meus amigos, eu não sei se isso necessariamente vai gerar uma mudança na Ubisoft, até porque de acordo com a Ubisoft, aqui no próprio anúncio deles da diretoria, eles deixam bem claro que eles não querem empurrar uma agenda política específica. específica. Não, de acordo com eles, a empresa prioriza o entretenimento criando jogos para o público mais amplo possível e que eles não pretendem promover nenhuma agenda específica. Isso daqui não engana ninguém, né, cara? Isso daqui é mentir ao vento e achar que está enganando alguém. Quem está acompanhando os casos de cultura woke, cultura da lacração nos últimos anos, nos últimos meses, sabe muito bem que a Ubisoft é uma das, quizás, a mais lacrola de todas no mundo dos games. líder de lacração, né? Aí agora vai falar que eles não querem promover uma agenda? É claro que querem, eles sabem, eles sabem que a galera não aguenta mais essa agenda e essa fala aqui não é aleatória, essa fala é justamente para tentar fazer o que? Controle de dano. Eu te pergunto, você vai fazer um anúncio da diretoria falando iremos reavaliar, iremos fazer uma revisão interna? Ok, você está falando de quadro de funcionário. Aí o Donário fala, ó, e a gente não apoia a cultura woke, a gente não apoia nenhum tipo de agenda política. Tá, mas quem perguntou isso? O que isso tem a ver com revisão de quadro de funcionários? Nada. Mas é porque essa é uma mensagem para os investidores para falar, ó, não somos woke, ó, não somos políticos, a gente só quer saber de entretenimento. Porque eles sabem, eles sabem que os gamers não aguentam mais. O peso dessa guerra cultural, o peso agora desse movimento contra a cultura woke está tão forte que a Ubisoft agora já está falando diretamente com os acionistas que eles priorizam o entretenimento porque não querem empurrar a agenda. a gente sabe que é mentira. Mas olha como eles estão desesperados, cara. Então o gamer, mais do que nunca, está gerando mudanças sim, você voltando com a sua carteira, você se mobilizando nas redes sociais, você consumindo esse conteúdo, passando essa informação para frente, está fazendo diferença sim e está sendo glorioso de acompanhar essa novela que está resultando na queda completa e total da Ubisoft que conhecemos atualmente. Eu tinha muita esperança que a Ubisoft ia dar a volta por cima, eu lembro quando a gente começou a trazer aqui algumas matérias falando sobre a Ubisoft estar fazendo 10 Assassin's Creed ao mesmo tempo, você lembra disso? Mais de 10? Então eu pensei, caramba, a Ubisoft realmente agora vai focar no que ela sabe fazer ali, nas franquias que ela sabe fazer, vai parar de inventar e tentar lançar jogo como serviço, mas não, né? A gente viu aí que o primeiro jogo anunciado, o primeiro Assassin's Creed foi o Shadow, você falou aí de game como serviço, de inventar moda, agora há pouco os caras estavam fazendo NFT, lembra? Os caras com loja digital de NFT? Simplesmente, eles estavam fazendo, eles fizeram uma plataforma específica para isso, da própria Ubisoft, é loucura isso, loucura, já fechou inclusive, a NFT sumiu do mapa. Exato, eles investiram muito nesse mercado de NFT, e aí olha só, quando acaba essa palhaçada de NFT, quando eles falam, vamos fazer um bilhão de jogos de Assassin's Creed, que nem você falou, a expectativa foi lá para cima, tome, tome aí esse ano de 2024, só porcaria, só lixo, só churume, meu, falta de aviso, como eu gosto de dizer, falta de aviso, não foi, a gente já está há uma década reclamando da Ubisoft, apontando os erros, apontando o que nós como consumidores queremos, e qual que é a resposta da Ubisoft? O youtuber aí, o Legendary Drop, já falou, de acordo com os desenvolvedores, a diretoria, os chefes, os donos do estúdio ali, quem administra a situação toda, não está nem aí, toxicidade positiva, não, não, o jogo não está com problema, o jogo está maravilhoso, o jogo está ótimo, vamos seguir em frente do jeito que está, e aí meu amigo, continue seguindo, continue seguindo, que vocês vão falir, exatamente, vale lembrar que os caras estão batendo recordes de dislikes em todos os trailers de Assassin's Creed Shadows, e vale lembrar que eles mesmos acabaram de oficializar também, que o Star Wars Outlaws vendeu abaixo do esperado, então de novo, aonde você olha, eles estão em crise, aonde você olha, eles estão em queda, não foi por falta de aviso, enquanto eles continuarem ignorando as demandas do público, a gente vai continuar votando com a carteira, e investindo nosso tempo e nosso dinheiro, e os jogos mais interessantes de empresas, que realmente merecem o nosso tempo e atenção, até lá, vocês vão continuar em queda, e meu, falta de jogo, e falta de aviso, não é problema para a gente, a gente avisou, a gente tem outros jogos para jogar, sigam em frente, vamos ver até onde vai essa brincadeira, eu adoraria saber a perspectiva de você, que está assistindo esse vídeo até agora, então convido você a deixar sua opinião nos comentários, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais, enfim, os links estão na descrição do vídeo, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais, valeu. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto